Pois é, quando a gente acha que as coisas não podem piorar, elas pioram. A E3, resumidamente até agora, nós estamos cobrindo aqui a maior parte dos eventos e tal, existem eventos de empresas que são um pouco mais fracos, né? Tipo, a Ubisoft, pra mim, no meu ponto de vista, foi por enquanto até agora que eu menos gostei, né? A Square teve alguns altos, mas também teve alguns baixos, né? A gente teve o Summer Game Fest que foi muito bom, principalmente a gente que tava esperando o The Ring, em geral foi melhor pelo The Ring, porque o resto era mais ou menos, mas enfim. O evento da Microsoft foi legal também, foi legalzinho, teve bons anúncios, né? Mas se você for ver todos eles em comum, se eles foram bons ou ruins, todos eles tiveram uma coisa que é o evento da E3, são o que? Jogos. Só que a Take-Two não, a Take-Two fez um evento em que não mostrou nada de jogos, durante quase uma hora de evento. Não tivemos anúncios, não tivemos nada, e a galera super hypada pra um GTA 6 ou pra algum tipo de anúncio, e não teve nada. Foi um fiasco o evento, né? A gente não teve, eu não achei link do evento oficial, mas se você for entrar em todos os grandes sites que streamaram eventos, tipo IGN, você vai ver que a galera descontou ali a raiva de tentar com muito deslike os vídeos, por exemplo. E por que isso? Por que o evento foi ruim? O que que teve no evento? O que que foi forçado aqui? Vamos conversar sobre isso aqui, então deixa o seu like, se inscreve no canal, puxa o boquinho, você tá aqui do nosso lado. Então, né? Dois dias atrás, mais ou menos, começou a ter alguns rumores sobre o evento da Take-Two, e que ela não mostraria jogos, e que seria apenas conversas sobre diversidade. O que já deixou uma galera meio bolada ali, mas, como era rumor, a galera ainda ficou na esperança de que a Take-Two ia mostrar alguma coisa. Sei lá, né? A galera queria ver um GTA 6, mas provavelmente mostraria, sei lá, alguns contou do GTA 5, algum jogo de esporte, alguma coisa deles, né? A galera ficou nessa esperança. Só que aí, quando começou o evento, né? A galera viu o próprio ali, meio que anfitrião do evento, né? Acho que ele era diretor de alguma coisa. Ele falou que seria a respeito de inclusão e diversidade, seria uma conversa. E aí, abriu uns painéis, tipo, uma aula à distância, sabe? Uma EAD mesmo, você que tá aí, você estuda e tá fazendo aula à distância. Você se sentiu aqui muito, muito em casa, sabe? Porque, basicamente, era isso. Porém, com o fundo recortado ali, dos desenvolvedores, das pessoas ali, né? Que estão na Bailon, na Take-Two. E com um corte horroroso, ficou... Cara, ficou um... Até o estilo do encontro ficou feio. Se eles colocassem webcans ali, mesmo mostrando o fundo, era mais bonito do que fazer esse recorte. Tipo, é um... Não é um fundo verde, é um recorte feito por... Acho que é o programa ali que eles usam, que é meio que uma inteligência artificial que já faz o corte da pessoa. Ficou algo feio. Ficou feio o evento. Só de olhar já ficou feio o evento. E aí, a galera começou a conversar sobre diversidade, importância de diversificação, principalmente, dentro do ambiente empresarial. Foi algo meio business to business, sabe? Parece que não foi algo feito pro público maior, mas foi uma conferência aberta, né? E foi um negócio extremamente chato, sabe? Ficou bem entediante. E a galera tava esperando o GTA VI. O curioso era ver o chat, cara, da galera, na maioria dos eventos. Você via a galera todo spamando o GTA VI, enquanto os caras ficavam falando por... Parecia que tava horas ali falando, né? Porque fica mais maçante. Falando um monte de coisa, a galera spamando o GTA VI. Aí depois viram que seria só aquilo, começaram a spamar F, 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 F. Você viu que aquilo não prendeu ninguém, né? E foi totalmente uma discussão sobre diversidade, inclusão nos jogos, igualdade e papaplipas, né? O que deixou muita gente bolada é que, tipo, foi toda essa conversa e no final não teve uma surpresinha, não teve nada. Foi apenas isso e acabou o evento, né? E a galera ficou bem chateada com isso. E aí a galera deu bastante dislike. Se você entrasse em várias pessoas que streamaram, eles começaram meio que prestando atenção. E depois você via que todos os streamers já estavam conversando com o chat. Tavam conversando, às vezes, de outro assunto. Muita gente aí, né, parou que tava só assistindo. Parou de ver a live na metade porque tava insuportável de assistir. Ainda mais se você não entendia inglês porque, né, tinha que ficar traduzindo simultaneamente ali um bate-papo. E muitos canais aí que tão traduzindo, eles acabavam ali um pouquinho parando pra falar de outras coisas e tal. Porque tava amassante, tava muito sem graça o evento. Mas, primeiro, que, tipo assim, eu não quero que vocês me levem a mal. Porque a questão não é o fato de conversar sobre esse assunto em si. Isso daí não é o problema, né? Na real, muitas empresas já estão fazendo isso hoje em dia, né? Querendo, tipo, tem gente que não gosta e tal, mas não vejo problema. Liberdade é a empresa, ela faz o que ela quiser. Se ela quiser abordar temas desse tipo, abordar diversidade, abordar qualquer tema, é dela, velho. Ela conhece o público dela, ela sabe se isso vai ser bom ou não pra ela. Ela escolhe querer falar disso ou não. Mas, o grande problema é como você faz isso, né? Se você não sabe como fazer isso, é melhor você não fazer, então, né? Porque fica ruim. Então, o que que acontece aqui? Ao invés da galera tentar absorver o que foi falado ali, simplesmente, ninguém ligou pro negócio. A galera ficou zoando no chat, conversando. Os próprios streamers lá, né? Depois, simplesmente, perderam o interesse, ficaram batendo papo com o chat, né? Querendo ou não, isso aí acaba se tornando bem chato. Até na própria E3 aqui, a gente que faz live aqui no canal, quando começam os caras a falar muito, né? A gente, às vezes, vai e conversa com o chat, porque a gente realmente quer dar uma olhadinha nos anúncios, né? Mas, sim, tem gente que presta atenção nas paradinhas ali, alguma coisa que o desenvolvedor tá falando e tal. Mas, isso aí tem que ser feito de uma forma dinâmica, né? De uma forma que você consiga falar de um tema, mas que, ao mesmo tempo, você consiga ir prendendo ali o que o público tá ali pra ver. Porque o público tá ali pra ver jogo, né? Então, isso daí ficou muito mal feito. Ficou horroroso essa apresentação da Take Two. Então, cara, pô, o que que poderia ser feito aqui? Tipo assim, quer falar de diversidade? Beleza, mano. Fala, pode falar de diversidade. Só que você faz o seguinte. Pega, né? Por exemplo, tinham várias ali as pessoas conversando. Pega essas pessoas, mostra um pouquinho do trailer. Aí, fala um pouquinho do jogo e tal. E depois fala um pedacinho da diversidade ali dentro do negócio, né? Da empresa deles. Aí, depois, corta, mostra mais um pouquinho do jogo e volta. Isso, você vai manter a galera um pouco entretida, né? E a galera vai, tipo, acabar ouvindo o que você quer falar. Esperando o próximo jogo que vai ser mostrado. Então, a gente vai ouvindo, espera. E aí, mostrou o jogo. Aí, depois de mostrar o jogo, vai e fala um pouquinho de novo. E a galera vai sempre esperando o próximo trailer. Ouvindo o que o desenvolvedor quer falar. O que a mensagem que a empresa, seja lá o que for lá, queira passar. Mas não faz dessa forma, cara. Essa forma ficou... Cara, ficou um negócio tosco, tosco. E você vai ver, provavelmente, tá? Eu tenho quase certeza de que algumas pessoas e a Take-Two vai falar, vai chamar o gamer de intolerante, a galera que joga videojogos de intolerante, que não quer saber disso. E quando, na verdade, não é nem isso. Você pode falar desse tema, né? Mas é a forma, cara. É a forma como foi feita. Eu vi ali pessoas falarem, sim, esse tema é muito importante. Mas da forma que foi feita, não foi boa. E, de fato, não foi boa. Não é a questão do tema em si. É a questão de como o tema foi abordado. Abordado de uma forma extremamente forçada. E forçar as coisas goela abaixo, ao invés de fazer as pessoas aderirem ou tentar entender um outro ponto de vista, faz elas pegarem raiva daquele ponto de vista. Então, isso aí, pra mim, foi mais um tiro no pé do que, basicamente, tentar mostrar um pouquinho de inclusão e diversidade. Então, a galera esperava um GTA VI, a galera esperava alguma coisinha a mais. E não teve nada. Teve uma galera conversando num painel de Skype, sei lá, de um encontro EAD, com um corte de fundo tosquérrimo e falando minutos e minutos o tempo todo, né? Isso daí gerou memes na internet, zoando o evento, zoando um monte de coisa. No Twitter, principalmente, ela zoou muito. Porque ficou, não ficou natural. Ficou zoado, ficou fraco, né? É uma E3. Muita gente falou que isso aqui era algo que seria tipo uma reuniãozinha em painéis ali da E3. Pra galera que tá interessada nisso ficar ali assistindo. E eles fizeram isso porque o formato tá digital. Mas, né, não colou. Não ficou bom. Não ficou bom. Ainda mais porque, tipo, ah, se pegasse, falasse, ah, essa categoria aqui é categoria apenas de desenvolvedores, por exemplo. Não é anúncio, né? Deixasse isso claro. Mas não. A gente teve que se basear em rumor. Pra chegar na hora, muita gente achar que era jogo. Porque tá numa semana de anúncio de jogos. E não tem nada daquilo. Então foi, foi, foi tosco. Foi tosco. Provavelmente ninguém assistiu tudo. A galera assistiu o comecinho. E aí ficou interagindo lá com o chat. Ou parou de ver, foi fazer outra coisa. Não conseguiu prender o público. Foi ruim a ideia. Foi fraca a proposta. Não sei quem teve a ideia de aprovar isso achando que seria uma boa ideia. Não foi. O Evento Take 2 foi o pior até agora. Porque não tinha nada. Não tinha jogo. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.